Eu Te Amo Demais Nem Chegar Um Segundo Contigo Te Exercer Eu Te Amo Toda Noite Em Meu Panto Quando Eu Tentei Me Acar Só Falta Você Só Falta Você Cada Vez Que Eu Te Vejo Te Desejo Mais Um Pouco Não Consigo Me Ligar Dessa Paixão Por Teu Jeito Me Acarca Eu Me Bego Quase Louco Sou Você Pra Me Tirar Da Solidão A Lembrança Do Teu Beijo O Perfume Do Teu Corpo A Essência Arrasando Meu Pim Se Forca Do Teu Riso Eu Abraço Meu Pim Colocando A Saudade De Você Eu Te Amo Demais Não Consigo Mãe De Te Querer Não Consigo Mãe De Te Exercer Eu Te Amo Demais Se Forca Do Teu Riso Eu Te Amo Demais E Eu Te Amo Demais E Eu Te Amo Demais E Eu Te Amo Demais A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência abraçando O meu filho ver Se dou falta Do teu risco Eu abraço o meu ouvido Tô morrendo de saudade De você Eu te amo demais Não consigo Falar de te Querer com você Falar de você Eu te amo Não consigo Falar de você Eu te ver Toda noite em meu quarto Mas também vem minha cama Só falta você Só falta você Eu te amo Eu te amo De noite, de noite, de noite, de noite, de noite Se de querer Toda noite em meu quarto Quando eu venho em minha casa Só falta você Só falta você Cuidado Cuidado Cuidado